Sim, esse vídeo finalmente chegou, já era a hora porque vocês sempre me pedem dicas e opiniões. Então eu estou aqui hoje pra dar essa dica pra você que tá entrando em arquitetura. Aqui é a Natasha Chanowski, dona do blog Novo Roteiro. E hoje você que tá querendo algumas dicas pra começar a faculdade de arquitetura, é isso que você vai ter. Eu já postei um vídeo aqui no canal dando algumas dicas pra você economizar. E essas dicas, modéstia à parte, estão sensacionais. Então se você tá querendo economizar um pouquinho nesse início de curso, não deixa de conferir essas dicas. E bom, eu tenho uma que eu tenho quase certeza que alguém já te falou isso, que é que arquitetura é um curso pesado e que demanda bastante tempo. Eu não sei explicar, mas muita gente me falou isso antes de eu entrar de fato na faculdade. E parece que é aquele tipo de informação que você internaliza, mas que você nunca vai ter ideia de realmente como é. Porque é realmente um curso bem pesado, que vai demandar bastante de você. E eu espero que você já tenha isso na sua consciência. Mas talvez você se surpreenda quando você entrar na faculdade, porque vai ser um pouquinho mais do que você achava. Mas calma, não desiste porque é um curso muito bom, tá bom? A segunda dica é pra você pesquisar sobre o curso. E agora eu vou abrir algumas ideias de como você pode pesquisar. Primeiro, você provavelmente já deve ter em mente alguma faculdade que você quer entrar, ou talvez você já tenha passado. A minha dica é pra você analisar a matriz curricular dessas faculdades que você tá em dúvida. Pra você já ter um pouquinho de ideia do que uma difere da outra. Uma coisa muito legal também é você conversar com alguém que já se formou daquela faculdade e pegar algumas dicas pra comparar mesmo. Outra forma muito boa que você tem de fazer pesquisa hoje em dia é aqui no YouTube. Aqui no meu canal vocês têm vídeo de rotina, de quais matérias eu tenho em cada período, mostrando meus trabalhos. Então vídeos nesse estilo podem te ajudar muito. Pega aí uma faculdade, tenta achar algum YouTuber que tá fazendo o curso que você quer ali naquela faculdade e pesquisa, sabe? Faz pergunta, a pessoa provavelmente te responda. Vê como é a rotina, vê o que que ela produz, quais matérias ela tem, o que ela acha. Que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Sério, se eu tivesse acompanhado YouTubers desse jeito, enquanto eu tava ali em dúvida do que eu ia querer pra minha vida, eu acho que ia ter me ajudado muito nesse momento de decisão. Outra coisa muito boa são aquelas feiras de profissões, sabe? Você vai, vai no stand, conversa com os estudantes, com o professor algumas vezes também. Olha trabalhos produzidos. É como se fosse um vídeo no YouTube ali ao vivo. Então são essas as formas que eu dou de ideia pra vocês pesquisarem um pouquinho sobre o curso que vocês estão querendo fazer. A terceira dica pra você que tá querendo entrar em arquitetura é organização e planejamento. Como eu falei lá no início, é um curso sim que demanda muito tempo e vai ser corrido. Então, pra você não ter que abdicar da sua vida, desistir da sua vida e fazer da faculdade o mártir da sua vida, você tem que ter muita organização e planejamento. Porque, assim, é muito trabalho, sim, mas se você se organizar, você não vai precisar virar noite pra fazer. Até hoje eu não virei nenhuma noite. É fato que eu já fui dormir 4 horas da manhã, mas é porque deu alguma coisa errada no trabalho, sabe? E eu podia ter me planejado ainda um pouquinho melhor pra não ter deixado ele pro último dia. Então é isso que eu quero falar pra vocês. Se você gosta de deixar pro último dia e de fazer as coisas à noite, de madrugada, tudo bem, sem problema algum. Mas eu tô falando pra você que não gosta disso, que não gosta de correria, que gosta de fazer as coisas com calma e que não quer se estressar, deixar tudo pra última hora e que quer realmente ter um tempo ali pra você dormir, descansar, sair. Tem como. É só se planejar. Então se você não é uma pessoa que planeja muito, que se organiza muito, sério, tenta mudar isso antes de entrar na faculdade. Tenta já procurar formas de organização que dêem certo pra você, porque isso também é uma coisa muito pessoal. A minha quarta dica é pra você se dedicar, se engajar com projetos da faculdade, com extensão, com pesquisa, com o que você gostar, sabe? Geralmente tem algum projeto, algum escritório modelo, algum grupo, alguma coisa que você pode entrar. A arquitetura é um curso que pega bastante também do lado pessoal, sabe? Do lado social, de como uma pessoa tá ali se sentindo. Então eu acho que essa parte é muito importante pra você estar sempre envolvida com isso e tá participando também dos debates da sua cidade. Isso é uma coisa que eu tenho buscado recentemente, que às vezes tem algumas auditorias públicas. E gente, se informa pra você participar disso. Porque como arquiteto e urbanista, você tem um papel muito importante nos debates da cidade e também ali na vida da pessoa com quem você tá projetando aquilo. Você tá mudando a vida dela, interferindo na vida dela. Então é uma coisa importante que você tem que ter consciência. Por isso que esses grupos de pesquisa, esses grupos ajudam muito a você criar esse tipo de consciência. Então essa é a minha dica pra vocês, pra vocês tentarem se destacar ali e fazerem a diferença ainda na faculdade. Pra vocês estarem realmente não só estudando arquitetura, mas também melhorando o seu caráter e a forma como você vê o outro e como você vai trabalhar pra melhorar a vida do outro. E agora a minha última dica é que arquitetura, como eu já falei, vou falar novamente pra vocês terem ideia do quanto isso é realmente verdade. É um curso pesado e justamente por ser pesado, não é todo mundo que fica até o final. Mas se você tá ali batalhando, você provavelmente é uma pessoa que em algum momento você se apaixonou pelo curso, se apaixonou por alguma matéria, por alguma ideia, por algum propósito que você encontrou naquela faculdade, naquele curso. Então a minha última dica é pra você não abandonar essa paixão. Porque em alguns momentos você vai querer desistir, em todo curso acontece isso. E em alguns momentos você vai estar super cansado, vai querer só parar de desistir assim. E é justamente nesses momentos que você tem que lembrar do porquê que você tá fazendo isso e pelo que você é apaixonado, sabe? O que que te faz estar ali e o que faz o seu coração bater mais forte por aquele curso. Então essa é a minha última dica pra vocês manterem essa paixão acesa, que em algum momento você provavelmente se apaixone pelo curso. E é isso. Não são dicas muito uau, mas são pequenas dicas que podem fazer a diferença na sua graduação. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. E se você é uma caloura de arquitetura, não esquece de divulgar esse vídeo pra sua sala, pros seus amigos também. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de me acompanhar nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.